Ao empossar o novo ministro da Pesca e Aquicultura, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a política de coalizão do governo. Marcelo Crivella é o terceiro ministro da Pesca e Aquicultura do governo da presidenta Dilma Rousseff. Na posse, Crivella afirmou que é preciso desenvolver o setor no Brasil e para isso é necessário investir em pesquisa. Acredito que nós vamos, se Deus quiser, levar o Brasil a ter uma pesca tão bonita, tão gloriosa quanto é a nossa agricultura. Vamos precisar de muito trabalho, mas temos grandes recursos naturais, vamos chegar lá. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu a Luiz Sérgio pela atuação no governo. Disse ainda que a presença de Marcelo Crivella representa a volta do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, ao Executivo, partido do falecido ex-vice-presidente José Alencar. Para a presidenta, o governo só pode ser feito para todos os brasileiros com o apoio das alianças políticas. Foi graças a essa ampla coalizão que sustenta o meu governo, que chegamos ao poder para governar para todos, sem exceção. Essa ampla coalizão, ela deve, pode e, graças a Deus, nos apoia na promoção das mudanças que vimos promovendo no Brasil. Essa coalizão nos permitirá continuar conduzindo esse país a um dos períodos mais prósperos e justos de sua história. Ela é uma coalizão que necessariamente governa olhando o interesse de cada brasileiro e de cada brasileira.